Com qual artista você gostaria de se parecer? É, na hora de ir para o salão, normalmente a gente já chega com uma ideia pronta do que fazer. Mas nem sempre o corte de cabelo daquela famosa dá certo na gente. Isso porque a estrutura óssea do rosto muda de pessoa para pessoa. E essas características físicas dizem muito sobre a personalidade. O visagista, ele faz uma leitura. A testa, ela representa a intelectualidade. Os olhos, ela representa a emoção. O nariz representa a ação, o ritmo. A boca, a sensualidade, os dentes, a comunicação. A forma do rosto faz um coroamento de quem é essa pessoa que está desenhada no seu rosto. Então, quando você pega uma pessoa de rostos quadrados, por exemplo, que tem uma base hexagonal reta, que essa é a linguagem que a gente usa, são pessoas muito determinadas, são muito determinantes em suas decisões. Então, quando você faz um corte de cabelo que valoriza isso, esse formato, essa forma do rosto, nós vamos estar evidenciando isso em você. Então, essa é a proposta que nós possamos, então, construir de acordo com aquilo que você é. É claro que eu fiquei curiosa para saber o que a Solange diria sobre mim. Se você fosse sentar e fazer uma consultoria comigo, eu iria te perguntar, o que você deseja expressar com a sua imagem? Aí você vai responder para mim. Imponência, decisão, autoridade, suavidade, talvez um rosto colérico como seu, que você seria do temperamento colérico, por ter a boca bem desenhada. Muitas vezes, essa pessoa, ela chega num ambiente e ela passa a imagem de brava, de ríspida, de uma pessoa que é muito forte. Então, o visagismo faz isso, ele vai resgatar, ele vai construir. Nós vamos valorizar o que você tem de positivo, vamos suavizar o que você tem de negativo. Essa é a beleza encantadora do visagismo. Ela acertou tudo, mas ok, eu não sou tão brava assim como ela disse que pareceu ser, não, hein? Nós trouxemos a Neiva para conhecer a técnica do visagismo. Ela tem 50 anos e quer mudar o visual. É hora da Solange analisar os traços da cliente. Mas é importante dizer que essa conversa sempre acontece em um ambiente reservado, porque traz muitas particularidades. Então, por isso, nós acompanhamos apenas uma parte da conversa. Para que a gente consiga botar essa alegria na sua imagem, nós precisaríamos o quê? Juntar alegria com suavidade. O teu cabelo reto, ele acaba deixando aquilo que nós estávamos conversando antes. Deixa você mais firme, mais dura. A sobrancelha mais fechada te deixa o olhar de severa também. Neiva pinta os cabelos de loiro para disfarçar os brancos. Além disso, tem alisamento. E o que ela falou sobre você, assim, a partir das tuas características de rosto, acertou? Acertou, é verdade. Eu sou bem determinada. Quando eu quero, eu vou e consigo. Até que eu não faça, eu não sossego. E aí, o que você vai deixar fazer? O que não pode fazer nesse cabelo? Só não pode cortar muito curto. O resto, pode fazer tudo. Então, tesouras ao cabelo e vamos ver o resultado. E os homens também podem se beneficiar do visagismo, viu? Então, para o homem também é bem importante passar por uma consultoria do visagismo que vai fazer com que ele entenda o que a imagem fala, né? E dentro disso, dentro do seu temperamento, a gente vai estar construindo as formas, né? Quanto a formato de cabelo, não tendo cabelo, deixando uma barba. Que é o caso. Que é o meu caso. Então, colocando alguma informação a mais para expressar essa ideia, né? Essa força que ele talvez queira colocar ou tirar um pouco dessa força, dá para mais suavidade. Então, é um conceito muito interessante para entender o cliente e ele também entender o que ele quer expressar. E depois de mais ou menos duas horas de atendimento, chegou o momento de vermos como a Neiva ficou. Olha só que mudança! Parece outra pessoa. A mim, de verdade, gostei. Nunca imaginei de me transformar nessa forma.